Fala aí galera, tudo beleza? Aqui com vocês o Cristian de novo, também para mais um vídeo de papo de áudio, beleza? Sem muita enrolação com o que a gente vai falar sobre hoje, sobre monitor, sobre retorno, continua aí uma série de vídeos sobre monitor, sobre retorno, tá? Hoje a gente vai falar até com uma colazinha aqui, algumas perguntas que eu recebi e vou estar fazendo vídeo para vocês sobre isso. Hoje a gente vai estar entendendo um pouco sobre a mandada de som para os monitores, tá? Como é que a gente pode fazer isso? São diversas formas que você pode fazer isso, tá? Você mandar o som ali para o monitor, para o retorno do cara ali, às vezes depende da forma que ele gosta também, tá? E se for possível fazer naquela situação também, tem isso, a questão do som, a gente trabalha muito com isso, se é possível fazer aquilo, se aplica bem naquele ambiente, naquela ocasião, tá? Mas a gente vai estar explicando um pouquinho sobre isso, basicamente, como você pode entender essas mandadas dos retornos, basicamente, tá? A gente pode estar aprofundando mais nisso, tá bom? Agora eu vou desenhar uma mesinha de som aqui para vocês, para vocês poderem ver mais ou menos como é, tá? A gente vai estar entendendo melhor aqui no desenho. Vamos lá. Desenhando a mesa de som aqui. Espero que vocês entendam que isso é uma mesa de som, tá? A gente tem canal 1 aqui, canal 2, 3 e 4, tá? A gente vai ter aqui o V aqui e voz, vamos ter uma guitarra, tá? Vamos ter, sei lá, aqui um, vamos escrever aqui violão. Não sei se vocês conseguem ver bem aqui no quadro, tá? Mas aqui, ó, a gente tem aqui, ó, V é a primeira voz, guitarra, violão, tá? E vamos ter um teclado aqui, keyboard, mas vamos colocar um T aqui, teclado, tá? Vamos para o nosso português mesmo, que a gente usa aqui o teclado. Como que a gente vai trabalhar com isso? Esses canais, tá? Vamos dizer, essa mesa aqui tem, ela tem auxiliares. A gente trabalha com auxiliares. Algumas mesas se tratam como monitor mesmo, com um M de monitor. Mas elas vão ter auxiliares, a maioria são auxiliares, tá? Então vamos lá, a gente vai ter auxiliar. Vamos, essa mesa aqui tem, a gente está trabalhando com quatro canais, mas depende da mesa o tanto de auxiliar que ela vai ter ou não, tá? Então vamos ter que essa mesa aqui tenha dois auxiliares só, tá? Ela tem auxiliar aqui, AUX1 e AUX2, tá? E isso todos os canais vão ter. Então aqui, o 2 vai ter, o 3 vai ter e o 4 vai ter, tá? Esse AUX1, AUX1 e AUX2, tá? Para o canal 1, 2, 3 e 4. Daí, esse canal aqui, por exemplo, auxiliar 1. A gente está ligado aqui, auxiliar 1 vai estar monitorando voz e guitarra, tá? Então vamos colocar aqui, ó, auxiliar 1. Eu vou estar mandando som para uma caixa, tá? Que vai ser da voz e guitarra. Voz e guita, tá? E depois vamos ter auxiliar 2 ali. Auxiliar 2. Vamos ter violão e teclado. Violão e teclado, beleza. Legal. Até aí, legal. Beleza. Como é que a gente vai entender essa mandada do som, tá? O auxiliar 1, o auxiliar 2 e tal, eles são saídas. Você vai estar saindo o som ali dentro da mesa para uma caixa acústica. A caixa, se for ativa, tá? Ela pode sair o som do auxiliar já direto para a caixa. Mas se for passiva, eu preciso passar para um amplificador. Mas o auxiliar não é uma entrada, ele é uma saída de som. Daí como é que você faz? Por exemplo, eu venho aqui no canal 1 da voz. Se eu aumentar o auxiliar 1 dele, eu vou estar aumentando ele lá, ó. Na caixa que está direcionada para a voz 1, para a voz e guitarra. Se eu aumentar, por exemplo, o violão. Aumentar o 1 do violão. Vai estar aumentando para a voz, por causa da voz e guitarra lá. Não vai estar aumentando aqui para ele, violão e teclado. Então, a gente colocar assim. A caixa 1 é direcionada a voz e guitarra. Mas não vai sair só voz e guitarra. Depende do que você vai mandar. Então, você aumentou aquela caixa 1. Teclado. Por exemplo, o auxiliar 1. Aumentei no canal do teclado. Eu fui lá no auxiliar 1 do canal do teclado. Vai aumentar, na verdade, lá na caixa. Direcionada ao cara da voz e guitarra. Porque aquele auxiliar é dele. A gente tem que tratar como isso. Mas como a gente só tem dois auxiliares aqui. Foi a forma da gente dividir. Então, a gente trata esse auxiliar como se fosse meu. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um auxiliar 1 aqui. Vamos apagar isso aqui. Para a gente entender isso individualmente. Isso daqui vamos apagar rapidão. Esse rapidão está lerdo aqui. Mas vamos... Fica aí que você vai entender como a gente pode tratar isso como individual. Aqui, vamos dizer que a gente tinha também aqui. Auxiliar. Se fosse mais completo. Auxiliar 1. Ao X2. X3. E ao X4. Então, esse ao X aqui. Vai ser um auxiliar. Para cada um vai dar certinho. Então, vamos dizer o cara do teclado aqui. Ele está no canal 4, tá? Mas vamos dizer que o auxiliar dele é 1. Daí ele pede. Ah, aumenta no meu auxiliar violão. Eu vou ouvir no violão. E aumentar no auxiliar 1. Porque o auxiliar 1 é referente ao canal do teclado. Ao canal do teclado. Não, a pessoa que está no teclado. Está ali no auxiliar 1. Ela está recebendo na caixa dela. Ou no fone dela. Essa mandada de som, tá? Algumas pessoas já me perguntaram. Sobre a questão de, às vezes, você ligar. O retorno. Na saída master. A gente vai estar fazendo um vídeo sobre isso. Fiquem ligados aí. Que é um som mais geral. Que vai ser no caso, né? Mas isso, no caso. É bem individual. Mas só para você saber. O canal do auxiliar. Não tem a ver com o canal que a pessoa está. Entendeu? É diferente isso. Muitas vezes tem ligações que vão ser diferentes. Tem pessoas que, às vezes, vai combinar tudo certinho. Mas tem outras que não, tá? Então, essa linha do auxiliar. Você aumentou, por exemplo, no canal 1. Eu aumentei o auxiliar 3. Eu não vou estar aumentando para o canal 3. Vou estar aumentando para quem está recebendo aquele sinal. Referente ao auxiliar 3. E, assim, eu vou no auxiliar da pessoa e vou mexendo em cada canal. Por exemplo, vamos passar o auxiliar 1. Que é da voz, tá? Auxiliar 1. Voz. Vamos lá. Passar o auxiliar 1. Beleza. Vem na guitarra. Auxiliar 1. Vou aumentando um pouquinho. Oh, deu. Guitarra, beleza. Vou aqui no violão. Auxiliar 1. Aumentei um pouquinho. Ah, me dá mais. Beleza. Teclado. Aumentei só um pouquinho no auxiliar 1. Beleza. Eu posso ser auxiliar 1. Ali da voz. E ele está no canal 1. Mas não é relação entre canal e auxiliar diretamente. Diretamente eu falo. Não tem que estar 1 e 1. Nem sempre vai ser auxiliar 1 com o canal 1. Pode estar diferente dessa forma, tá? Mas eu espero que você tenha entendido essa forma de mandada de som de retorno. Que é dessa forma que você vai mandar o retorno. A gente vai estar fazendo um vídeo também sobre pré e pós. Fiquem ligados aí. Sobre a questão do pré e pós. A ligação. Mas é isso que a gente vai ter de auxiliada de mandada de retorno. Como você pode mandar sim. E separar. E entender na sua cabeça como que é você mandar esse retorno. Como que é você aumentar, por exemplo. Ah, o auxiliar 4 tá com canal 3. Não. Entenda que esse canal aqui, ó. Por exemplo. O auxiliar 1. A linha toda dele vai ser só da voz. O auxiliar 2, por exemplo. Porque ele esteja com o violão que tá no canal 3. Mas o auxiliar 2 é só do violão. É só do cara que tá no violão. Então toda a linha dele. O canal ali que você é correspondente. Que você aumentar na linha dele. O canal correspondente que você é vertical. Que você aumentar ali na horizontal dele. Vai ser toda dele essa linha, tá? É auxiliar 3, auxiliar 4. A gente tratando assim como mesa analógica, né? Na mesa digital a gente tem algumas diferenças em que elas estão a... Ao layout ali da mesa e tal. Mas a gente tratando assim. Dá pra você entender. Ter uma base. Ter um conceito. E levar isso pra mesa digital também. Que vai facilitar bastante o seu trabalho, beleza? Mas é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Um pouquinho dessas dicas aqui. Que eu sei que pra muita gente aí pode parecer algo meio iniciante. Meio bobo assim e tal. Mas tem muita gente que começa no áudio. Não tem noção nenhuma. Às vezes o pastor colocou. Ou às vezes o cara também em locadora. Já vi até várias pessoas de locadora. Que trabalham assim. E do nada surge um trabalho assim. E não sabem como fazer. É um trabalho simples assim. A pessoa joga ela lá. E... Porque é um trabalho pequeno. E às vezes a pessoa não sabe como fazer. E quer fazer algo e não consegue, tá? Então eu acredito que isso aqui pode ajudar muita gente. E se você tiver dúvida ainda sobre esse vídeo. Alguma coisa assim sobre a questão de retorno, de ligação, de mandada. Manda aí pra gente, beleza? Galera, bom som a todos. E tamo junto. Valeu!